E ae galera do canal, beleza? Estou aqui continuando mais um vídeo Infelizmente deu falha no vídeo do que eu tava gravando Eu tava gravando de pássaro beija-flor e vou ter que gravar de novo pra variar Então, aqui estou eu jogando de beija-flor de novo E eu tô tentando achar, você sabe nada mais nada menos, que pólen Mas, quando você tenta achar pólen, sempre tem um predador aqui embaixo Que beleza, hein? Bom, achei o pólen, mas tá perto de um lobo Ali, achei outro, boa Corre, 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 que não me viu Vou beber esse pólen azul aqui Não vou não, vou beber o laranja depois dessa Tem outro azul aqui Ó, tem vários Do nada, brotou vários aqui Mas tudo bem, bora não perder tempo e vamos comer Engraçado que eu como no ar, né? Mas, enfim Calma aí Pronto Agora sim Epa, ainda não tô fundo Ainda de alimento Ih Olha onde o bicho come É sério, olha onde o bicho come Ai, ai, não vou falar nada Eu tô indo até a água ali, tá? Pra eu beber água, né? Tá na cara, né? Que eu quero beber água Ó, minha sede já abaixou muito Despeber água Bora Se vocês não sabem, minha parceira tá sem nome, né? E... Vocês também podem deixar aí nos comentários que tipo de nome que eu posso dar à parceira aqui, certo? E ela é mais evoluída do que eu, ela é level 7 e eu sou level 6 Eu, tipo... Eu consegui pegar ela com o level, tipo... É... 5 5 E... Eu só espero que eu consiga gravar de novo Gente, só espero que eu consiga mandar pro YouTube de novo o vídeo É sério, porque eu excluí os dois vídeos que eu ia mandar pro YouTube Já tava tudo certo Quando de repente Eu excluí o vídeo Aí só tinha só a intro E a intro final Que beleza, hein? Mas enfim Eu tô pensando hoje em fazer um massacre, mano Em matar todo mundo que vê pela frente Bora Bora então fazer isto Eu ativei o modo sangue, né? Pra ficar mais realista Se vocês não perceberam ainda Mas... Eu vi uma gaivota aqui Mas agora eu não sei onde ela tá Provavelmente ela tá aqui, ó Eita, pega! Ai na minha frente Cadê? Sumiu, bicho Mas tudo bem Miu, tudo bem, né? Mas... Fazer o que? Ali o corvo Tem um corvo Lobo Ah, tá A gaivota tá aqui Tô mais perto da gaivota do que do corvo Ih! Uh! Eu matei a gaivota Tô carregando a gaivota, gente Olha isso Soltei Mano Tem um pato ali Ah, eu vou matar esse pato Ah, eu vou Nossa, é um patinho branco Bem bonito, ó Ah, dá dó de matar, gente Eu vou matar esse lobo Esses dois lobos Vou tentar Ah não, eles tão perseguindo o corvo Ah não, aquele corvo é meu Aquele corvo é meu Aquele corvo é meu Ih! Vem cá, corvo Ah! Droga, ele é muito rápido Não dá Eita, pega De novo Deu um raio do meu lado, véi Sai daí Ih, tá querendo te pegar, mano Vou alto Vou alto Eu achei um falcão ali embaixo Ou é uma águia Não sei Tá lá embaixo Pronto Acredito eu que despistamos o lobo Acredito que sim Ah Pronto Tá aqui o falcão, se eu não me engano É o lobo Sei lá Ou Águia Sumiu Uma beija-flor maré Rosa? Tchau Tchau beija-flor Verde Vou pegar essa beija-flor rosa Vem cá Ih Tá muito difícil Porque tá travando o jogo Ah, socorro Ah, esses mosquitos, véi Não me deixam em paz Essas borboletas Não posso nem rugir Aí, pronto Pronto Perdi a beija-flor Agora eu não sei mais onde ela tá Culpa desses mosquitos também Opa, achei Achei Ah, eu vou pegar essa beija-flor Eu vou Neste vídeo eu vou tentar Pegar a beija-flor Aqui ó Como que você domina uma fêmea Veja bem Nossa, level 9 Eita Nossa Que bom Você tem que dar 3 rugidos E até que Você tem uma parceira Você pode até mudar o nome dela Colocar até que gênero que ela quer No caso Ela é fêmea Meu nome é Adam Vou ficar sem nome Vai se chamar pop mesmo Deixa pra lá Vai se chamar pop Do que outro nome E Eu tô indo pra casa E bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Por favor Se inscreva no meu canal Ativa o sino Das notificações Muito obrigado Por assistir Até as próximas E tchau Fui